No dia foi um choque, né? Um choque porque ninguém está esperando isso. Ninguém espera um diagnóstico desse. Então, foi um choque. Então, foi uma surpresa muito grande, porque eu tinha acabado de perder minha mãe com câncer. Então, realmente, foi bem difícil de momento, porque um mês antes de eu descobrir que eu estava com câncer, eu também tinha descoberto que o meu pai estava com câncer. Então, foi um sentimento avassalador, mas ao mesmo tempo eu recebi uma visita do Espírito Santo, me avisando que eu ia ter, mas que eu não precisava preocupar, que eu ia ser curada. Meus filhos. Eu tinha acabado de converter. Então, eu estava, assim, conhecendo a Jesus. Então, de verdade, realmente foi Jesus mesmo. O que tenho que fazer pra ser feliz? O que tenho que fazer pra ser curado? Perguntou, então, na mão Mergulhe nestas águas sete vezes E curado ficará de toda dor Há doze anos a sofrer uma mulher Tocou nas vestes de Jesus Quem me tocou, disse Um mestre Mulher a tua fé Mulher a tua fé Hoje te salvou E eu, Senhor E eu, Senhor E eu, Senhor E eu, Senhor Quando fecho Quando fecho os meus olhos Passam firme e devagar Eu anseio por um milagre que só Deus pode me dar Eu aguardo Eu aguardo, eu choro, eu clamo Eu peço a Deus sem cessar E eu creio que o meu milagre viverei Ainda chegará Sei que não há enfermidade Sei que não há enfermidade Que ele não possa curar Independente do que faça Jamais deixarei de o adorar Eu recebo minha cura Por o teu milagre E eu agir Nadarei nas águas Nos teus rios Profetizando vida sobre mim E eu, Senhor E eu, Senhor E eu, Senhor Quando? E eu, Senhor E eu, Senhor Quando vejo meus olhos passam e eu me divagar Eu anseio por um milagre que só Deus pode me dar Eu aguardo, eu choro, eu clamo, eu peço a Deus sem cessar E eu creio que o meu milagre viverei ainda chegará Sei que não há enfermidade e que Ele não possa curar Independente do que faça, jamais deixarei de o adorar Eu recebo minha por um teu milagre, devo agir Cantarei nas águas dos teus rios, profetizando vida sobre mim Eu profetizo vida Não desista, acredite em Deus, porque realmente Deus é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores Porque mesmo quando a medicina diz não, o Senhor é a palavra final Para não se entregar, porque você busca força onde você não tem Às vezes você pensa assim que acabou, mas você aprende o quanto que você é forte O respirar O respirar, porque se não fosse Deus a gente nem respiraria Então realmente acordar todos os dias de manhã é um milagre Acordar todos os dias e ver que eu venci o câncer O respirar, porque se não fosse Deus, não sei se não, o coração tem O respirar, porque se não fosse Deus, não sei se não, o coração tem